Salve, salve rapaziada! Está começando mais um vídeo aqui no canal Daniel 025. Galera, no vídeo de hoje é mais um vídeo daqueles em que eu falo sobre o meu carro, galera. Pois é, para quem assistiu o vídeo que eu fui visitar o meu carro na oficina, é isso aí. Foi detectado o problema em uma peça lá, galera. Em uma peça por nome de sonda lâmina, é isso aí. E hoje, galera, eu vou mostrar para vocês aqui o que é essa peça. Eu vou mostrar para vocês aí a peça responsável por estragar o cabo de vela do meu carro, os quatro cabos de vela e as quatro velas do meu carro, galera. É essa peça aqui que eu vou mostrar para vocês agora, galera, que se chama sonda lâmina. Ô pecinha ruim da penga, hein? Nome difícil para falar. Sonda lâmina, galera. É isso aí. E ela me deu um soco aqui. Sonda lâmina. É essa peça que ela é responsável por ler o combustível do carro que passa no... No escapamento. Eita, penga. Estou ruim de memória, hein? No escapamento do carro. É ela que leu o combustível para não passar mais do que deve. E por causa dessa peça aqui, galera, olha aí, se liga. Por causa dessa bendita peça aqui, o carro deu problema e ele está falhando. E eu fui ir com ele, ele não foi. E eu resolvi gravar para vocês aqui, né? Como eu gravei o começo, eu tenho que gravar o fim. Então é só trocar essa peça aqui, galera, que vai ficar tudo, ok? Eu trouxe para minha mãe dar uma olhada, né? O mecânico, eu fui lá agora, no mecânico, em off. Eu fui lá e conversei com ele. Ele trouxe, mandou trazer aqui para mim, para me mostrar para minha mãe. Para minha mãe ver mesmo se vai trocar e para nós ver que também se já não foi trocada essa peça pelo antigo dono e se não está na garantia para repor a peça, né? Então nós vamos ver aqui isso em off. Mas resolvi gravar para vocês aqui para atualizar vocês aí ao assunto do carro. Mas semana que vem, eu acho, no mais tarde da semana que vem, o carro vai estar de volta aqui no canal. É isso aí. E eu já vou fazer, galera, o videoclipe da apresentação dele para vocês, né? Que eu estou ligado que vocês gostam, hein, de vídeo pancadão aí para vocês. Já quero agradecer aí a todo mundo que tem fortalecido o canal. Galera, estamos batendo aí 700 inscritos rapidinho. A gente vai chegar lá e eu conto com vocês aí. É isso aí, muito obrigado mesmo ao carinho de vocês. Estamos com 658 inscritos até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Não sei se na hora que eu for postar esse vídeo, se não vai estar subido ou descido. Mas espero que tenha subido. Espero que tenha subido, galera. Porque eu estou muito feliz aí com a quantidade significativa de inscritos aqui no canal, galera. Muito obrigado mesmo a cada um de vocês. A cada um que fortalece o canal aí dando o seu like. O Ariel Leite, muito obrigado aí por estar inscrito. Juninho, da Buribite Sistemas, obrigado por estar inscrito. Urias, obrigado por estar inscrito. Guilherme Gonçalves, obrigado por estar inscrito. Wesley, obrigado por estar inscrito. Guilherme Fonseca, obrigado por estar inscrito. Enfim, a Mulherada também aí em geral. Muito obrigado ao carinho de vocês. A Roberta do Posto Fênix. A toda a galera aí do Posto Fênix. A galera também aí do Posto do Pitu lá também. Que aí tem fortalecido bastante o canal. Enfim, é o Pedro Turra. Pedro Turra também que é inscrito aqui no canal há muito tempo. Tem ajudado muito o canal aqui. Muito obrigado aí a todo mundo aí que tem fortalecido o canal. Josiane Nage, Matheus. Muito obrigado ao carinho de vocês aí. Muito obrigado ao sentido de vocês aí para com o canal Daniela da 25. Então galera, agora voltando a falar no assunto dessa bendita peça aqui galera. O nome dela é Sonda Lâmida galera. É isso aí. Depois em off eu vou mostrar para minha mãe. Nós vamos conferir lá no papel se está na garantia mesmo. Se foi trocado ou não. Se não foi, a gente vai ter que trocar agora. Porque ela é responsável por filtrar. Ela é como se fosse um filtro. Que filtra o combustível para não deixar passar mais para o escapamento ou menos para o escapamento. É mais ou menos isso que eu entendi lá. Não topo muito essas paradas de mecânico. Mas eu não entendo muito dessas coisas. Mas o que eu entendi mais ou menos foi isso. Essa peça é responsável por filtrar o combustível que é liberado. Porque o combustível ele é queimado no escapamento, no motor, vai para o escapamento. No escapamento sai aquela fumacinha preta lá que é o combustível queimado, né. Eu acho que essa aqui então é responsável por fazer queimar, sei lá. Ela filtra. Ela filtra o combustível para o combustível não ir mais para um lado, menos para o outro. Enfim, essas paradas aí que eu não entendo muito bem. Mas é essa peça, galera, que fez com que o carro desse aquele defeito. É isso aí, para quem não sabe, nós fomos sair com ele. E ele parou do nada. Ele parou, ele não ia. A gente pisava no acelerador, pisava no acelerador. Não ia o carro e nós tivemos que parar ele. Nós tivemos que encostar ele. Nós tivemos que deixar ele lá para a mecânica para a gente ver o que estava acontecendo. E é essa peça que o mecânico acabou de dar certeza hoje para nós. Que é essa peça aqui que deu problema no carro. Então, galera, um vídeo curto, um vídeo simples. Mas para atualizar vocês mesmo aí, para deixar vocês por dentro da situação, como eu mostrei no começo, né? Eu tenho que mostrar também o fim aí, o desfecho dessa história. E no mais tardar, semana que vem, estarei representando o carro para vocês aí. Com aquele videoclipe brincado, com aquele videoclipe nervoso. Que vocês estão ligados que aqui no canal só tem videoclipe monstro, moleque doido. Então, rapaziada, eu vou deixando o vídeo por aqui. E se você gostou, deixa muito o seu like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, demorou? Ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal Daniel 025. Tô indo, né? Tamo junto. É nóis. Valeu. Ui.